Música E também ele é toda linda Com esse outro Deus Deus Meu coração está sério E quase todo dia Ele fica angustiado Me socorre Deus Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Aqui ó meu Senhor Meus Tu disse que do outro lado eu ia gritar Mas com sua dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Me desistir Eu estou desesperado em vir aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Eu não consigo nem me levantar Eu não consigo nem me levantar Eu estou desapeguinado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E me hoje eu vim aqui Pra dizer pra mim Eu estou desapeguinado A minha mente está se dividindo A minha mente está se dividindo Porque teu coração está se dividindo Porque teu coração está batendo forte Eu sou desapeguinado Eu sou desapeguinado Eu sou desapeguinado Eu sou des paleiod Amém. 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 Amém.